A CV pode ser entendida como duas grandes modelagens. Uma modelagem do que os autores chamam de tecnosfera, que é a parte do planeta onde ocorrem as ações humanas. Essa é menos difícil. Principalmente atividade industrial é fácil da gente modelar para calcular em casa e saída. Atividade agrícola é mais complicada, porque entram fatores complicados. Agora, aqui você gera a matéria-prima para fazer a modelagem da ecosfera. Ou seja, os efeitos, modernar os efeitos nesses aspectos ambientais na ecosfera. E aí nós dependemos de modelos matemáticos que os cientistas nos fornecem. E não é por deficiência dos cientistas, porque a compresquisidade é muito grande. Então, categoria uso do solo. O que acontece? Até a coisa se desenvolver e se consolidar, você não tem um método consolidado. Está certo? Então, na hora que você vai fazer considerações como essa, que, por exemplo, envolvem o uso do solo, tem uma linha do pensamento que acha que o método para avaliar a categoria uso do solo... Vamos lá, uso do solo por um produto. Como é que eu uso do solo? Você tem o solo, mas você quer produzir feodíssimo. Então, você vai plantar soja. Eu uso do solo na plantação de soja. Então, você vai começar a plantar soja, você tem o terreno. Eu vou plantar aqui. Então, você precisa conhecer o seu estado inicial. Solo verde, né? Aí, você faz uma transformação inicial nesse solo. Vamos dizer que instantânea. Isso provoca o impacto. Aí, você usa o solo durante um determinado ponto. Está impactando. Mas, essa fração... E tem uma linha do pensamento que diz que se deve pôr, depois do uso, a recuperação. Eu não sou cientista, mas eles dizem que todo o solo se recupera. Mas, provavelmente, o agrícola. O solo urbano, eu duvido. Qual? O agrícola. Eu, pessoalmente, não concordo. Se eu estou fazendo a CV atribucional, eu sei o que o meu produto... Tudo o que acontecer depois, seja eu deixar o solo livre. Porque hoje, cada vez mais difícil. Ou, eu vou fazer o uso. Eu vou fazer o pecuário. Eu vou fazer uma hidrelétrica. Entra na conta do próximo produto. Mas, fica essa dúvida. Se houver esta transformação, que não é humana, mas influi, isso deve ser levado a crédito do produto? De uma certa forma, eu acho, já que você vai para a filosofia, ou também, por isso que eu preciso tomar uma cerveja, essa sua consideração é pertinente. Mas, como é que você vai modelar isso na sua CV? Porque, no fim, o que eu vou comparar? Vamos supor, eu fiz um copinho de um polímero de olímpico de petróleo, e o outro eu fiz a partir de um biopolímero, que a gente tirou do lixo, ou que a gente tirou da agricultura, ou, que nem hoje de manhã, a gente estava falando do projeto que a gente tira quitina de casca de crustáceos e sobra da produção de fericapéceos lá, sei lá, que amarela, essas coisas. O meu copinho, eu vou considerar o ciclo de vida dele a partir do momento que eu tenho essa composição polimérica já, que é o que eu tenho do petróleo, ou eu vou comparar aquele que veio da agricultura, aquele que veio da produção de resíduos, ou a produção de petróleo, antes de eu chegar nessa situação de comparação, eu fiz a pergunta direito? É, você é feito, mas eu não sei. Fulpa, você quer comparar dois copinhos? Talvez para apresentar a pergunta dela, eu precisaria colocar um novo elemento, que parece que eu gosto muito, que é o aparecimento de novo, de carbono, que estava dormindo e agora está ativo no pé, que é o que nós chamamos do que é o petróleo do petróleo. Há bem, o copinho, que vem do Bíblio Podívio, que foi um carbono e foi ciclizado numa vida média curta. E o que vem do tetróleo é de uma vida média muito mais ronda. Como você compararia esses dois ciclos? Talvez seja isso que ela queria perguntar. E a outra resposta é, depende para quem você está fazendo esta NCA. E, como eu estava falando antigamente, é muito importante que você está falando sobre onde são as suas fronteiras nesta NCA. É parte, é parte da NCA. Falar sobre essas fronteiras e qual programa você está usando? É, no caso da NCA, acho que seria o três copinhos. O do ponte de petróleo, o, por exemplo, de etanol, plantas, ou, por exemplo, montação de cana, e esse terceiro que seria de resíduo. Então, eu acho que se o resíduo já existe, será que você tem que pensar em como ele chegou até ali? Se você está reaproveitando, será que você não tem que começar aí o ciclo de vida? Vamos lá. Se você quer comparar três copinhos, a gente só pode comparar desempenho ambiental de produtos que exerçam uma mesma função. Os três copinhos exercem a mesma função. Então, podemos comparar. Então, copinho A, polietileno, eu chamo de cinza. A Braskem chama dela de verde, então não é cinza. Então, é o de petróleo. Veja, a sua filosofia, eu adoro o que você diz, porque como eu sou muito quadrado, muito engenheiro, um desafio muito legal para mim, vai ser muito bom. o petróleo, na minha maneira, não dá para você fazer consideração, modelar o estudo de acerviço de todos os derivados de petróleo, produtos de petróleo, a origem dele há quanto tempo. Não, é um recurso que está lá. você faz a CV dele, o segundo copinho é de um vinho de polígono, um copinho de polietileno verde. tá? você faz, eu não sei se no teu raciocínio tem alguma interrogação sobre a origem dele, eu acho que não, ou tem? Não, vamos dizer que ele vem da agricultura. perfeitamente. Isso. Então, fez a sua. O terceiro, veio de resíduo. É isso? Talvez, não sei se é isso que você está procurando, resíduo do que? Para a gente poder, não relato. Vamos falar que são resíduos da indústria alimentícia. Opa, ótimo, obrigado, da indústria. Porque quando você falou de crustáceo, na praia e tal, que aí é um resíduo natural, é um produto natural. Então, vamos lá, vem da indústria. Beleza. Posso? para a história da Veja. Se é para derrubar ou não. Bom, a revista Veja, o professor já ouviu falar, é uma revista semanal aqui no Brasil. Então, vamos dizer, essa revista foi produzida durante 50 anos. 50 anos, eu lia a Veja, lia a noite, eu ficava fora, aí vi as cooperativas, não sei se tinha cooperativas, ateu. Então, eu fazia, a revista Veja, do recurso natural, e ateu. Fiz o estudo de ACV, calculei o impacto ambiental dela. Durante 50 anos. 30 anos depois, ou seja, 30 anos depois, aquele rapaz lá, que é garimpeiro, não sei se você sabia, não é, garimpeiro, isso é você. Ele saiu daí, ele acha uma mina de fibra de celulose. Alfa, Deus, que aquilo foi um apelo. Mina de fibra de celulose. Ele vai lá, começa a explorar essa mina e produz uma revista e apresenta, olha, eu estou produzindo um produto a partir do recurso natural. Ou seja, a colocação do recurso natural é, não tem pecado original, ele entra no meu sistema sem carga ambiental. Ele começa a produzir carga em grande, todos nós engolidos. Aí esse cara que está do seu lado, ele é um cara esperto, ele, opa, peraí, o que eu vou jogar fora? Se o cara lá achou uma mina, não sei do que ele quer aquilo lá, eu vou começar a recolher veja, sai no bairro dele, ele pega 3% da produção da veja, empacota e leva lá para ele abrir a segunda fábrica de jibi. Só que agora, a partir das aparas do resto da veja, produzida, antes de bater. Só que agora não é recurso natural. Ela tem que carregar com ela uma carga ambiental, veja, desde que você fez a veja, veio, 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 97% você jogou no aterro, 3%, vendeu para ele, ele tem que pagar uma parte dessa conta ambiental. A técnica da CV permite, chama alocação. Você aloca 3% da carga naquele ponto para a veja usada e 97% fica na CV da veja. Dá uma aliviada. Só que agora, isso é um cara muito ganancioso. Ele começa a recolher. Ele contrata a gente, aumenta para 10, 30, 50, 90, 100% da veja, passa a ser reciclada e vai fazer jibi. aí os caras que fazem a CV sujou. Se eu for usar o mesmo com assocílio, eu estou transferindo 100% da carga ambiental da veja com jibi. aí é sacanagem. A gente passou por esse problema do nosso grupo, o Banco Real, o que nos contratou para comparar. Ele queria comparar o cheque. Quando o Banco Real viu que o papel, o Banco Real foi o primeiro banco brasileiro a produzir cheque de papel reciclado. Quando o papel reciclado pessoas que não tinham nada a ver com a CV ficou mais caro do que o branco, eles tentaram ver se importaram em nome da sustentabilidade da empresa. Voltaram. E nos pediram para fazer uma comparação para ver se não era tão igual. Quando nós fomos fazer para estabelecer os limites, fomos perguntar para ele, bom, como é que nós vamos modelar? Qual é a origem das aparas que vão ser usadas para fazer o cheque de papel reciclado? Discuta, discuta, discuta. Eles decidiram que era o caso mais favorável, mais barato, como a fornecedora de papel era a mesma, a Suzana, do branco e do... E nós tínhamos feito um estudo para a Suzana, a Suzana autorizou usar os números. Então, vamos admitir que a matéria-prima para fazer cheque reciclado é o cheque virgem. Aparas do cheque virgem e depois do uso. E fizeram. Foi, então, o laboratório, poxa, mas... como é que é? Quanto vem desta carga ambiental? Da para-vígio. E a gente tinha prazo para entregar.